Vem que vem! Vem que vem! Vai, tem que ter muita força! É, né? Os caras já iam levantar o chevette, ó! Faz fora, mano! Ô, Jack, mas daqui por em diante tá de boa! Vai de boa! Você vê, não falta muito! Aham! Foi! Ixi! Nem adianta! Faz fora! Faz fora, mano! O Jack já tá se acabando! Faz fora! Bora, Jonathan! Agora vai! Vai! Meu Deus! Vambora, vambora! Meu Deus do céu! Trava a rodada na frente! Vou pegar o que eu vou pegar! Quero que eu vou pegar! Fira, cara! Vambora, vambora! 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 Nossa, vai mexer um pouquinho, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vai! Boa! Vamos! Vamos! Uhul! Listo! Uhul! Vamos! Vamos! Conseguimos aí, Jack. Sofrimento, né? Acabou de levar um tomo, né, mano? Nossa, acabei de me arrebentar ali. Nossa, tá escuro. Alex, que ideia, hein? Eu acho que é usar força, caras. A mente perde. O Alex parece aqueles bonequinhos da Copa, né? Cabeção, assim, ó. Ai, família, nem comecei uma trilha, já acabou. Botei uma força dentro. Uhul! Qual é o dia dele? É isso. Que sorte. Família, voltar não dá pra voltar. Vamos ter que achar outro caminho. Tchau, obrigado. Só que é assim, família. Até tem como voltar por outras estradas. Só que os fazendeiros aqui são todos sem vergonha. Não deixa o cara passar. Aí é tudo portão cadeado, entendeu? Dá ruim, né? Ô, Alex, diz que tem como a gente passar lá porra, pra parte de cima. Tem. Do pinos. Tem. Pode ser que tenha três subidas, cara. Três subidas. Só que tem uma... Aqui é furida. Não vou ler a língua. Aqui não sobe, cara. Vambora! Vamos meter mais. Vamo! Meu Deus! Veja o que Deus quiser. Tá neto. Nossa Senhora passou! Meu! Meu, tem um rio, velho. Meu Deus! Vai, menino, entra na frente, porra! Olha lá! Puta! Meu, se matou, quer ver? Meu, que piada doido, velho. Ô, tu é demente, cara! Tá achando que isso é um carro, velho. Não vai ligar mais. Meu! Ih, deu ruim. Não liga mais. Molhou o carburador. Meu Deus! Meu Deus! Calma aí, mini rato! Tamo indo! Ô, eu tinha que passar devagar, mini rato, aí. Ah, eu vou saber! Ah, não sabe andar com o bagulho? Apagou, molhou, ok. Tudo? Ai, ai, eu quase. Não sei se dá pra molhar o piso. Não pode, né? Tá passando a bomba? Tá sem! Ah, foda-se! Ah, foda-se! Que cara, velho! Ah, eu vou saber que tinha um rio aqui, velho! Ué, não viu, caralho! Tudo tudo eu já tinha acelerado! Como assim? Como você não viu? Ele tava falando do rio, né? Vamos tirar ele... Não, pera aí! Vamos tirar... É, tem que ligar, né? Não, vai ficar lá fora da água, né? Não, liga aí, não tá pegando nada agora. Ah, molhou tudo. Molhou? Molhou, tudo. Molhou. Pra abandonar isso aí, não vai mais. Vai ter que amarrar e puxar ele. Eu sabia, era emprestar e eu ficar sem quadro. Tá! Aí, passava bem devagarinho assim, ó. Não molhava nada. Molhou! Molhou o carburador, eu acho. Zé, pá! Bota no sol. Olha, Lec! Mais uma cachoeira aí! Galera, vamos parar mais ali que tem um pinheiro caído. Ô, passou na bomba, filho! Mini-hater! Você? Ah, eu sim, mas eu posso molhar, né? Foi massa! O Chebeto Seu Borges falou que sim, pode... Molha o filtro, Alex! Isso! Vamos acelerar, Lec! Deixa arder! Vamos! 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 Deixa arder, Lec! Tem um pinheiro caído na estrada. Vamos lá ver! Vamos! Uh! 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 Agora ele falou... Não deixa emendar coisa aí, seu Boca Beca! Mano, eu vim a juntar pinhão nos pinheiros aí, velho! Esses riozinho tudo que eu vim a pescar, galera! Alex, é o seguinte, passa você com a mini-moto e vai fazer o monitoramento nas nasas. Fechou! Vê se tem uma... Toca de areia! Toca de areia! Então vamo lá, família! Vamo passar aqui! Ó, o chevetão tá de enfiar aqui, eu acho, ó! O chevetão enfia aqui, ele passa, de boa! Mano, achei que fosse gente ali já! Puta merda! Pelo que eu sei, é reto aí, galera! Tinha uma casinha aqui, mano! Ah, demoliram a casa! Demoliram tudo! Então vamo continuar lá, galera! Vamo meter margem aqui! Vamo ver se tem mais cerca pela frente! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sai fora, mano! Como é que é margem, então, galera? Dá de cara numa... Mano, aí eu tenho que... Como é que tá, filho? Eita, prela, velho! Ó um monte de lenha, hein? Então eu tenho que... Como é que tá, família? Bufando! Bah, tomara que tenha alguém pedir permissão, mano! Pra nós... Abrir as porteiras pra não conseguir passar! Porque por lá não vai ter como! Ixi, tem um cochete já ali, família! Um cochete aqui... Bom, um cochete a gente passa, mano! Bah, mano! Eu entrar de mini moto agora vai ser... Igual o rabo, hein, mano! Dá medo! Área particular, mas não tem o que fazer, mano! Vamo pedir ajuda! É ruim que a gente não conhece ninguém, família! Os caras aqui são tudo bravos, mano! Pistoleiro! Sai azar! Mas vamo continuar aí! Não vai ter o que fazer! A gente voltar pra aquele lugar lá, a gente vai chatolar de novo! Vai, mini-hater! Ajuda, seu caralho! Ajuda, seu pá! Vai, tira os toque aí pra não passar! Meu Deus! Ó! Meu Deus, cara! Cê tá doido, bicho! Ó o caminho que nós vamos fazer aqui cheva! Aham! Pesado, né? E ali, rampa daí? Rampa! Rampa! É isso! Família, infelizmente, um portão com cadeado aqui, mano! Bah, que moiou já! Não vai ter como passar, não! Será que é cadeado essa desgraça aqui? Ah, mano, cadeado! Não sei o que fazer agora, galera! Pedir permissão, mas não sei pra quem agora! A fazenda que é dona desse lugar é lá do outro lado do tanque, né? Agora eu já não sei, família! Vou tentar abrir esse portão aí! Porque é o único caminho aqui! Vem que vem! Ó o fundo da areia que vai passar aqui! Meu Deus! Vem que vem! No! 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 Vai, 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 vai Uhul Meu Deus Batamos de novo Meu Deus, de ontem eu vi uma bruxa ali Bora Tô regalando um zoninho assim, ó Pesado, né? Caramba, bicho Tem isso também, né? Vamos lá ajudar o mini rei pra fazer o quadro Meu Deus Vou estragar o nosso quadro de cinco Merda, agora tem que bater agora Pode ser que tenha secado agora, sabia? Família, última porteira, mano Consegui um atalho, família Tomara que esteja aberto isso aqui Família, deu boa, tá aberto Graças a Deus, mano Só que, família Estamos no terreno particular aí, velho Sem permissão, sem nada Porque eu não avistei ninguém Tô voltando agora a encontrar os moleque lá Só que eu não consegui pedir permissão pra ninguém, família É? Vamos ter que meter o louco pra fazenda aqui dos fazendeiros, mano Mano, que lugar é isso aí, velho? Olha uma caverna, velho Puta merda, que da hora, família Mas eu não vou moscar muito aqui, família Tá aí fora Tá aí fora, família Já chega de... Chega de treto por hoje, mano Já arrumei brinco bruxo hoje cedo, mano Vamos lavar o carro lá e o cara me deu um banho, velho Só confusão, família Graças a Deus, deu boa Pau, molecada aí Tá manetinhando ainda aí, ó Meu, tá parece um ovo aquele Não tem portão Não tem portão? Não Não Pode vir Família, graças a Deus que já estão pertinho já aí, mano Só que aqui, velho Os caras dão tiro, mano Se pegar aqui Os caras são bravos, velho Traz fora Troca de areia aqui, ó Ah, a gente não vai encostar Vamos fazer bagunça aí, velho Ah, ainda bem, velho Vai dar uma bagunceira, vamos fazer barulho, mano O dono do fazendeiro vai pegar nós aí Pai azar Vocês vêem que a gente tá tudo cuidadinho, mano, ó Tudo limpo, o lugar aí, tudo Show de bola A gente vem avacalhar, mano Não que a gente vem pro avacalhar, né Mas Fazer fervo no terreno dos outros é foda Meu Deus do céu Vambora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho que é a parte ruim, velho A parte ruim é aqui, galera Vem, 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 vem Vem Meu Deus, aqui eu tô com medo, mano Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Meu Deus, família Aqui vai dar ruim, mano Vem, 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 vem Vem Puta merda, passamos Então passa Meu Deus, hein, família Meu, que é uma Kombi, mano Vai ter gente olhando Pode ter certeza Vem, vamos passar pro gramado A fazenda aí, velho Minhas armas Mas que, velho, tu vai quebrar no meio aqui Meu, ai, meu dedo, velho Ai, meu dedo, velho Mas agora vai ter fio de família Ai, meu dedo, velho Nossa senhora, velho Vão vazar, família Vão vazar que agora Quem estiver fora dos portão tá salvo Uhul Meu família Olha isso aqui, cara Tá fora, mano Meu, olha o jeito que eu tô, família Eu tô todo cagado Eu sei nem mais o que eu tô fazendo na vida Olha, pra acelerar como? Tem buraqueiro do John aqui Vem, família Fui em verdade passar com o quadriciclo dentro do rio Mano, estragou o quadriciclo agora Tô sendo puxado, mano Meu, tá fora, mano Que diabedo Agora eu quero ver o que nós vai fazer Estamos indo lá pra casa da mão de jota agora Porque nós vai descer o rio Só uma represa Muito louca Ih, mano Ai Eu tô muito sujo O Alex tá vindo ali Ah Ah, toma cuidado Olha o jeito que eu tô Ó O Alex aí todo cagado Não tá tão cagado Igual eu Mas, mano Eu tô todo sujo Não tem nem o que fazer Vai se lascar, mano Tô todo sujo, mano Todo sujo Nossa, eu tô comendo poeira Que é o Jumbo E pro lado aqui Ah Foi pro lado aqui Não sou obrigado Opa Eu sou obrigado a comer Poeira Tá, esfora Meu Deus do céu Ah Porque, ô, o quadriciclo estragou bem na trilha Essa é mó da hora fazer Agora já era, né Pau, nem que guarde cheque Tá, esfora Tchau